Olá João Martins, estava aqui aterrando aqui agora de manhã, aí encontrei uma cobrinha aqui, eu não sei que espécie ela é, mas também eu não vou dar mole para ela, aí eu achei ela aqui na frente, um tijolo, estava no furo do tijolo, a cobrinha aí, aí vocês vão acompanhar aí a soltura dela, não há necessidade de matar a bichinha, ela não está fazendo mal a ninguém né, aí eu peguei, agora acompanha aí a soltura dela, estou aterrando aqui na frente, show de bola, é isso aí, acompanha aí a soltura da cobrinha, e se inscreve aí no canal João Martins, deixa aquele joinha, aquele like, se gostar do vídeo aí, deixa aquela força aí no canal, valeu, um abraço a todos. Galera, bom dia, estava trabalhando aqui, aterrando aqui, achei essa cobrinha aqui, aí eu vou soltar ela ali para frente, olha, eu não vou matar a bichinha não, vou soltar ela aqui na frente, para ela procurar o matinho dela, para que matar a bichinha não é, vou soltar ela aqui para ela ir se embora, vai se embora lá, ganha um mato, olha ela aqui, vai se embora, isso aí, deixa ela ir se embora, para que matar a bichinha né, estava aqui aterrando aqui no quintal, o quintal hoje aqui, quando eu mexer no tijolo, a bichinha aqui, apareceu ali no tijolo, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.